Hoje a noite já tá feita, você não peita Chega na humildade que o bonde tá formado Diz que o perfeito, nego morre e fala eita Ninguém com falsa marra que nós tamo preparado Hoje a noite já tá feita, vem com você não peita Chega na humildade que o bonde tá formado Diz que o perfeito, nego morre e fala eita Ninguém com falsa marra que nós tamo preparado Hoje a noite não tem rolê, então vou logar no servidor Arroba chama minha guild, já tô pronto então demorou A Zé faz o 7 da Shakira, invejosa que sempre pira Se a GW está ruim, pode me chamar que eu vou Uns vão até chamar de novato, nem ligo pra esses otários Só porque os itens sobram aqui dentro do meu inventário Todas as promocas eu cato e tem a que sobra de fato Se não tem, sorry mano, eu sei que isso fica chato Há milhão nas doações, contatos e recepções Humildade por dentro e focado, eu não caio em ilusões Já tive a decepção, a SKLs e algo assim Mas não vem trombar minha guild, se não vai fechar Hoje a noite já tá feita, nem com você não peita Chega na humildade que o bonde tá formado Diz que o perfeito, nego morre e fala eita Ninguém com falsa marra que nós tamo preparado Hoje a noite já tá feita, nem com você não peita Chega na humildade que o bonde tá formado Diz que o perfeito, nego morre e fala eita Ninguém com falsa marra que nós tamo preparado Chama um prax, um valendo, não tem juízo Perde, chora, vai ficar no prejuízo Então vem, que hoje eu quero lucrar Hoje não é sua vez, muawei é meu lugar Sei que é meu fã, por isso me chama de nube Mais tarde joga muawei, me escutando no Youtube Então vem, que hoje eu quero lucrar Hoje não é sua vez, muawei é meu lugar Hoje a noite já tá feita, nem com você não peita Chega na humildade que o bonde tá formado Diz que o perfeito, nego morre e fala eita Ninguém com falsa marra que nós tamo preparado Hoje a noite já tá feita, nem com você não peita Chega na humildade que o bonde tá formado Diz que o perfeito, nego morre e fala eita Ninguém com falsa marra que nós tamo preparado Ninguém com falsa marra que nós tamo preparado E aí Obrigado.